Muito arroz. O governo vai comprar arroz, vai estocar uma determinada quantidade de arroz e aí quando tiver, sei lá, uma seca, uma estiagem, um furacão, qualquer negócio desse, diminuir a produção de arroz. Aí o preço do arroz vai subir muito no mercado. O que o governo faz? Ele coloca pra vender aquele arroz que ele tem estocado pra equilibrar o preço. Se o preço tiver também muito baixo, tiver, por exemplo, muito arroz no mercado e pouca procura, o governo vai ao mercado, compra arroz em grandes quantidades pra aumentar.